E teve mais violência durante o fim de semana em Ivaiporã, uma tragédia. Um soldado da polícia militar morreu depois de atirar e matar dois colegas. Tudo aconteceu na troca de turno da companhia da PM. A polícia abriu uma investigação para entender melhor o que de fato aconteceu. O atentado aconteceu por volta das 7 horas da manhã deste domingo. O subtenente Luiz Antônio Abá e o soldado Robson Alves Medina estavam deixando a companhia de polícia militar de Ivaiporã quando foram surpreendidos por uma atitude inesperada do colega de trabalho. A movimentação aconteceu aqui no pátio da companhia. Os dois PMs mortos estavam na viatura. Era troca de plantão quando o soldado Lucas Santos Araújo chegou e efetou diversos disparos. O subtenente que estava no banco do passageiro morreu na hora. O soldado que dirigia a viatura foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu. Um terceiro PM que estava no banco traseiro conseguiu escapar e do lado de fora da viatura tentava conter a ação do colega de trabalho. Outros PMs que estavam na companhia também tentaram parar o soldado. Depois do tiroteio ele teria se suicidado. O comandante da companhia se diz surpreso com a atitude do soldado e tenta entender o que aconteceu. Aparentemente não havia nenhum indicativo de que ele tivesse problemas psicológicos, mas infelizmente não sabemos a razão, a motivação que levou ele a cometer esses atos. O soldado Lucas Santos Araújo, de 26 anos, entrou para a Polícia Militar do Paraná em 2016. Segundo informações preliminares da polícia, ele respondeu recentemente por dois procedimentos disciplinares internos que apuram desvios de conduta dentro da corporação. Havia contra ele se instaurado um processo administrativo disciplinar que havia, chegou-se à conclusão de que ele teria cometido uma transgressão disciplinar, mas estava em grau de recurso, estava já no segundo comando regional para avaliar o recurso dele, não era uma punição definitiva. O inquérito foi instaurado e agora a polícia vai analisar as imagens das câmeras que ficam no prédio da companhia. Só após essa conclusão final da apuração, com a análise dos laudos, nós poderíamos ter uma noção verdadeira do que ocorreu. O soldado Medina, morto no atentado, ingressou na corporação em 2016. Tinha 36 anos de idade, era casado e deixa duas crianças. Já o subtenente Luiz Antônio Abá tinha 26 anos de corporação e 51 de idade. No velório, muita emoção. A esposa e as duas filhas ainda estavam sem acreditar em tudo o que aconteceu. Ele era meu amigo, ele era o meu amor, ele era tudo. A gente não sabe como que vai ser, porque ele era tudo para a gente, tudo. Eu sempre falo que meu pai era o primeiro amor da minha vida e hoje eu perdi o primeiro amor da minha vida. Uma tragédia realmente, né? Não há como definir de forma diferente. E a gente volta a falar agora ao vivo com o Fábio Guilhem. Vamos voltar a falar sobre aquela tragédia que se abateu sobre a área de segurança pública, especialmente a polícia militar durante o final de semana. A gente abriu essa edição do Paraná no ar falando dessa tragédia, Fábio, que acabou resultando aí na morte de três policiais militares, um soldado da PM ontem, por volta das 7 horas da manhã, durante a troca de turno, ao chegar no quartel, acabou disparando contra um subtenente e um soldado que estavam dentro de uma viatura prontos para sair a trabalho. Infelizmente, os três, na troca de tiros ali, acabaram vindo a falecer. Fábio, você está nesse momento aí em Ivaiporã, na frente da Assembleia de Deus, que foi fundada pelo subtenente que morreu na hora dessa troca de tiros, né? É um momento de muita dor na cidade como um todo? Bom dia. Muito bom dia pra vocês e bom dia a todos que acompanham o Paraná no ar. Você não tem a dúvida disso, viu? A cidade inteira está chocada. Assim que a gente chegou aqui, várias pessoas, assim, a gente tentando chegar aqui na igreja, assim que a gente já pedia as informações, as pessoas, assim, muito tristes, já falavam do caso pra gente, né? Que, infelizmente, os três policiais haviam morrido. Policiais bastante conhecidos. E sim, eu estou na frente da Assembleia de Deus, onde está acontecendo o velório do subtenente Abá. Que era também pastor evangélico aqui na cidade. Esse é um dos velórios que está acontecendo aqui na cidade. O corpo do subtenente será sepultado às 11 horas da manhã no cemitério aqui de Ivaiporã mesmo, sob honras militares, inclusive, que vão acontecer. Já o corpo do Robson Alves Medina, que é o outro soldado que estava na viatura junto com o subtenente Abá, que também foi vítima dos disparos de arma de fogo, está sendo velado na Capela Nacional, aqui de Ivaiporã mesmo. Já o enterro está marcado para as duas horas na cidade de Arapuã, que fica aqui na região, cerca de 20 quilômetros aqui de Ivaiporã. Então, o enterro do policial, do soldado Medina, será às duas horas da tarde na cidade de Arapuã. Já o outro soldado, que é o soldado Santos, que é apontado como autor das mortes, como autor dos disparos, o corpo dele foi levado para o município de Pitanga, que é a cidade dele, e será sepultado lá na cidade de Pitanga mesmo. O horário a gente ainda não sabe. A polícia militar decretou luta oficial de três dias por conta desse atentado, por conta dessas mortes, e lamentou muito o ocorrido. A polícia militar também disse que está prestando todo o apoio às famílias. E, de acordo com a nota oficial que veio da polícia militar, tudo ainda será apurado, para entender o que aconteceu. O inquérito militar foi aberto para apurar aí esse atentado, e a gente ainda não sabe como que vai seguir as investigações. Ontem, a nossa repórter Raíssa Alves esteve aqui na cidade e tentou falar com o delegado de polícia civil, e a informação que nós tivemos é que, por enquanto, a polícia civil não vai investigar o caso. Quem vai seguir aí na investigação é a polícia militar. Tudo isso será apurado também ainda hoje, pela manhã, pela nossa equipe. Qualquer novidade, a gente volta a falar aqui no Paraná no Ar, viu, Gê? É, todo esse tiroteio aí, ele ocorreu dentro, né, do pátio da polícia militar. Então, por conta disso, muito provavelmente, a PM assumindo, né, a Corregedoria da Polícia Militar, assumindo a investigação, portanto. Agora, Fábio, você já conseguiu falar aí com familiares, especialmente do subtenente? Eles trouxeram algum fato novo? Por exemplo, a gente sabe que o Soldado Santos, ele respondia a dois regimes disciplinares dentro da corporação. Num dos casos, o subtenente tinha sido a pessoa responsável, né, no último, por toda a questão de ouvir testemunhas, levantar dados. De alguma forma, a família tem informação se ele estava sofrendo algum tipo de ameaça por parte do Soldado Santos? Não. Olha, Gê, eu conversei com dois familiares agora há pouco, assim que a gente chegou aqui, e ninguém confirma isso, tá? Os familiares preferem ficar em silêncio, ninguém sabe. Inclusive, um dos parentes do subtenente Abá me contou que eles não sabiam de nenhum tipo de ameaça, de nenhum tipo de ocorrência nesse sentido. E que eles acreditam que, de fato, ele foi pego de surpresa, assim, ali no destacamento. Como você bem colocou, eles estavam trocando ali de plantão, né, o Soldado Medina e o subtenente Abá, quando foram aí surpreendidos pelo Soldado Santos, que chegou atirando, de acordo com informações aí da Polícia Militar aqui de Vaiporã. Até por isso, talvez, a gravidade, né, dos ferimentos. Ele demorou um pouquinho para que tanto o subtenente quanto o Soldado Medina, que estavam dentro da viatura, percebessem o que estava ocorrendo. De forma alguma, eles esperavam esse tipo de ataque por parte de um colega de trabalho. E aí, a gravidade, o subtenente acabando morrendo na hora, né, Fábio? Uma situação bastante grave e precisa ser esclarecida. Sim, Gi, de acordo com a Polícia Militar, o Soldado Santos, ele teria vindo pela traseira da viatura. E os dois policiais estavam ali dentro da viatura e não viram. Então, eles teriam, sim, sido surpreendidos. Inclusive, todas essas informações foram passadas para a gente. E, de acordo com a Polícia Militar aqui de Vaiporã, câmeras de segurança, ali do destacamento, registraram toda a ação. Então, eles estão se pronunciando, a Polícia Militar da cidade está se pronunciando, falando com a imprensa e embasada nessas câmeras. Eles, inclusive, relatam que foi mais ou menos assim que aconteceu mesmo. Que ele chegou por trás da viatura, pegou os dois policiais de surpresa e teria ali atirado. Na sequência, ele correu para frente do destacamento. Os policiais que estavam ali de plantão foram ali tentar pará-lo, né? E aí, de acordo com as informações, ele teria tirado a própria vida. Tudo isso ainda vai ser apurado também, né, Gi? Vamos rapidinho conversar com o Fábio Guilhem, ele que está lá em Vaiporã, acompanhando o velório dos policiais que acabaram aí sendo vítimas de um atentado que ocorreu ontem no batalhão da Polícia Militar. Fábio, qual a situação agora aí nesse ponto da cidade? Você trocou, né? Sim, Gi, a gente saiu de onde a gente estava, que era lá da frente da sede da Assembleia de Deus de Vaiporã, e viemos aqui para a Capela Nacional, onde estava sendo velado o corpo do soldado Robson Alves Medina. O corpo passou durante toda a madrugada aqui, foi velado aqui, acabou de sair por volta das 7h40 agora da manhã, saiu para a cidade de Arapuã, que fica aqui na região, cerca de 20km aqui da cidade de Vaiporã. Em Arapuã vive a família aí do soldado Medina, inclusive a mãe dele mora nessa cidade, portanto o velório dele vai continuar lá agora durante toda a manhã, e o corpo será enterrado às 2h da tarde no cemitério municipal de Arapuã, Gi. Confirmando para a gente, Fábio, o soldado Medina então vai ser enterrado lá em Vaiporã, o subtenente e o outro soldado serão enterrados em que momento? O subtenente Abá será enterrado às 11h da manhã aqui no cemitério municipal de Vaiporã mesmo. Já o outro soldado, o soldado Santos, que é apontado aí nas investigações como o autor do atentado, ele será sepultado na cidade de Pitanga, que é onde vive a família. Inclusive o velório do soldado Santos nem está acontecendo aqui em Vaiporã, o corpo dele foi direto para Pitanga e será sepultado lá. O horário a gente ainda não tem.